Vamos, cai por terra todo o mal, isso, todo o mal, todo o mal, não aguento o poder de Deus não, já estamos em guerra aqui em cima na terra, e toda obra ao contrário, espírito maligno que coloca a enfermidade nela, cai por terra, vamos, 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 cai por terra, vamos, recebe fogo aí satanás, você que está, você que está colocando a enfermidade nela, você que está colocando a enfermidade na barriga dela, começa a queimar daí, isso, vamos, solta a vida dela, solta a vida dessa jovem agora, isso, vai queimando Jesus, vai queimando Jesus, toda a obra do inferno aí dentro, estamos em guerra aqui em cima da terra, onde você estiver alojado, cai, solta ela, vamos, solta a vida dela, solta a vida dela, vamos, isso, 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 vamos, isso, começa a queimar Jesus, Miguel, clava a espada aí, isso, vai carcando a espada, vai carcando a espada, vai carcando a espada, olha aí, todo o mal da vida dela, vai caindo por terra satanás, já estamos em guerra aqui, já estamos em guerra aqui, já te enxerguei já, aonde você está alojado, isso, você perdeu nessa noite, sai por terra, vamos, solta o corpo dela, solta o estômago dela, isso, vai queimando Jesus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, fogo, 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 Gabriel, carga a espada aqui, isso, na barriga dela, lá dentro dessa enfermidade, isso, já está tremendo lá, já está tremendo, está vendo, o sobrenatural de Deus já está acontecendo aqui, aqui, tem um maligno aqui, um espírito maligno, que queria destruir a vida dessa jovem aqui, ele queria matar ela, tinha um plano para matar essa jovem aí, olha, olha aí que está, agora já não é ela que está aqui mais não, e já tem um inimigo da alma dela aqui, por isso que Deus mandou ela vir aqui, por isso que Deus mandou ela vir aqui, para libertar ela, porque hoje, está acontecendo o seguinte, hoje o povo não quer, os obreiros da igreja não quer, não quer vir, não quer pagar o preço, mas Deus tem os dedos na terra ainda, nós até quando Deus der vida, nós vamos vir aqui ganhar a alma, meus irmãos, porque essa alma aqui tem valor para Cristo, você acha que não tem valor? Essa alma aqui vale mais que o mundo inteiro para Jesus Cristo, olha aí o inimigo aí, vamos Satanás, vamos, os anjos já estão aqui te amarrando, te acorrentando já, toda a legião que está premindo essa vida aí, isso, o primeiro que entrou no corpo dela, isso, isso, primeiro começa a receber fogo já, vamos, tem um anjo aqui com espada armado já, que cravando a espada em vocês, toda a obra do entorno está sendo destruída agora, vocês queriam beber sangue, vocês queriam destruir a vida dela, queriam matar ela, até por terra solta, vem para fora Satanás, vem, estamos em guerra aqui, você queria beber o sangue dela, você queria, né? Queria, né? Você queria beber o sangue dela, você queria matar ela como? Como é que você queria matar ela? Como é que você queria matar ela? Qual que era o plano lá no inferno? Qual que era o plano para vocês destruírem a vida dela? Ele ia levar ela na depressão? É? Como vocês queriam matar ela? Qual que era o plano que estava estrategiando o inferno lá? Recebe fogo aí, recebe fogo, isso, vai desfazendo toda a obra do inferno, toda a pomba gira aí, vem para fora do demônio do inferno, solta o corpo dela, solta a mente dela, solta agora, isso, solta o estômago dela também, isso, a dor no estômago que estava colocando a enfermidade no estômago dela, começa a queimar Jesus, começa a queimar Jesus, começa a queimar lá, dentro do estômago dela, aqui dentro que o inimigo quer colocar a enfermidade, pode colocar a espada, Miguel, isso, grava a espada lá dentro, hoje ela vai receber a libertação dela, ela vai receber a cura dela hoje aqui, isso, já está queimando já, já está desfazendo toda a obra do satanás nessa casa aqui, as tatuagens, o demônio que colocou as tatuagens nela também, você que entrou aí para destruir o templo, você entrou para destruir o templo morado do Espírito Santo, solta, solta, vamos, solta ela, solta ela, vamos, solta o corpo dela, nós estamos em guerra aqui em cima, você já perdeu nessa noite, você já perdeu, você está sendo destruído já, você está com a força aqui, você vai começar a partir e retirar, você e o seu bando que está aqui, em volta aí, isso, vou expulsar todos vocês, agora, vamos para o abismo, solta, 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 começa Jesus, começa a ser fogo aí, começa a queimar, o que que acha que é isso, acha que é normal, a pessoa está caindo assim, não, que tem demônio, tem demônio das trevas aí, alojado na mente dela, no coração dela, nesse momento agora, o demônio já está tentando arrastar a alma dela para o inferno, começa a queimar lá, Jesus, aonde elas estiverem, começa mais fogo desse lado, no céu agora, tem anjo armado aqui, meus irmãos, quando eu falei que tinha um anjo comigo nessa noite, aqui, muitos duvidaram, você acha que eu vim aqui brincar, você acha que eu ia sair lá da minha casa pra vir brincar, serve o senhor? Vai desfazendo toda a obra da inferna que está aí dentro Toda a obra de macumba Reitiçaria, luxaria Começo a ser desfeita na vida dela agora Vai desfazendo Está operando aqui também A partir de hoje ela não vai ter dor no estômago mais Opera aí Jesus, tira totalmente Essa dor no estômago dela Que o inimigo estava colocando O que ela comia Trazia dor no estômago dela Isso Queima Jesus querido Vai queimando todo o mal Senhor meu Deus Vai desfazendo todo o mal Jesus querido Hoje em nome do Pai Vem pra fora Vem pra fora e enche o cabelo Vem pra fora e enche o da morte Deus do Senhor Deus do Senhor Então vai desfazendo tudo A primeira legião, a última legião. Vocês. Isso. Vai queimando, Jesus. Vai queimando, Jesus. Mais fogo aqui, Pai. Mais fogo aqui, Jesus. Calma. Sim, Jesus, que Deus é poderoso. Arca a espada aqui, Pai. Desce, vem pra fora. Sim, Jesus, que Deus é poderoso. Vem pra fora, demônio infernal. Sim, Jesus, que Deus é poderoso. Solta o corpo dela. Vem pra fora. Começa a arca a espada. Nas costas. Eu quero mais espadada aqui nas costas. Isso. Isso. Vai queimando ele. Vai queimando isso. Do maior ao menor. Você mesmo. Vamos. Mais fogo no nome que tá minhas mãos aqui. Mais fogo. Tem nem anjo aqui em volta de mim. Tem anjo aqui descendo com espada de fogo agora. Jesus, tá te queimando. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Vai queimando, Jesus. Vai queimando, Jesus. Mais fogo. Mais fogo. Quero ver se você aguenta, Caida. Vamos ver se você aguenta. Isso é forte. Vamos ver. Quero ver. Se você for maior que meu Jesus, você fica quietinho aí. Vamos ver. Eu não tô aqui pra fazer força com você. Vamos ver. Ou Deus tá na minha vida ou Deus não tá na minha vida, né, meu irmão? Eu não faço força com o demônio, né? É que tá o problema. Ou nós estamos com Deus ou estamos sem Deus. Verdade? Agora, a minha luta não é contra a carne, não é contra ela. A minha luta é contra as hostes, maluco. A minha luta é contra os demônios. As hostes do inferno. Quer ver o sobrenatural de Deus acontecer? Aqui tem anjo, meus irmãos. Aqui tem anjo que Deus mandou aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Coloca a espada lá, Gabriel. Sim. Aí, ó. Já começou, ó. Já começou a sentir a espadada aí, ó. Sim, Jesus. Estamos em guerra. A minha guerra é contra você aqui, Satanás. Vamos. Levanta desse chão agora. Tem fogo te queimando já. O chão já tem brasa de fogo aqui. Vamos. Queima, Senhor. Vamos. Isso. Vai fora, Satanás. Vem pra fora. Solta a alma dela e vem pra fora. Vamos. Vamos. Miguel, põe de pé esse demônio aí. Vamos. Vem pra fora, Satanás. Vem. Vem pra guerra. Vem pra guerra, demônio do inferno. Vem guerrear, seu covarde. Vem. Clava a espada lá. Vira esse demônio, Jesus querido. Agora. Isso. Isso. Vai clavando a espada. Mais isso. Mais espadada. Tem anjo armado aqui com espada de fogo. Vai carcando esse demônio que está prendendo a alma dela. Vem pra fora. Vem pra fora. Vem. Vem pra fora. Eu estou falando com você, Satanás. Vem. Vamos. Miguel, põe a espada nas costas. Isso. Põe a espada bem aqui nas costas. Isso. Isso. Vamos. 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 Isso. Abre o olho. Isso. Olha aqui. Você gosta de mim? Você gosta de mim? Você gosta de mim? Eu faço a tua vontade? Abre a boca. Fala. É. Se eu pudesse voar na minha garganta, você voava agora, né? Demônio do inferno. Olha pra mim. Estamos em guerra. Eu vim resgatar essa alma. Eu vim buscar ela pelo meu Jesus Cristo. Há um dono. Ele comprou ela na cruz do Calvário. Mais de dois mil anos atrás. Estamos em guerra aqui em cima. Estamos em guerra. Demônio do inferno. Sim, pai, querido. Vamos. Jesus. Sim, Jesus. Querido. Sim. Os anjos estão comigo. Vamos continuar de um anjo que está comigo. Começa isso. Ele foi. Isso. Isso. A fúria desse homem aqui. A fúria dele. Se ele pudesse vir na minha garganta, ele vinha, meu senhor. Se eu estivesse em pecado aqui, ele vinha na minha garganta. Esse aqui é pra vocês que não acreditam mais no sobrenatural. Agora, olha aí, ó. Agora eu queria um crente carnal que fala que é crente, mas bebe uma cervejinha. Eu queria esse crente aqui agora. O crente que tudo pode. Um crente que se é televisão, que é mudando. Eu queria ele aqui agora. Eu ia pedir pra esse demônio levantar. Eu queria ver esse crente repreender ele. Eu queria ver. Porque eu sei o Deus que está na minha vida. Eu queria ver se esse crente consegue expulsar esse demônio aqui. Esse demônio aqui, ó. Esse aqui não é mais ela. Como é que é o nome dela? Robiano. Não é mais ela, meu irmão. Ó, ó o bicho que está aí, ó. Olha a cara. Ó o ódio que ele está. Se ele pudesse, ele me ceifava. Ele vinha na minha garganta. Eu já vi. Foi orar na casa de uma pessoa lá e tinha um crente mundano lá. Um crente que disse que podia tudo. O óculos demônio manifestou. Ele falou assim, eu sou o senhor do senhor. Foi, chegou. BAM! Pegou bem no pé da garganta dele. Estava matando. E daí? E daí? Você gosta de mim, satanás? Hã? Você gosta de mim? Por que você não bebe o meu sangue? Hã? Pode beber? Se você puder. Está meio em guerra aqui em cima. Ainda tem servo de Deus aqui. Gabriel, carca a espada nas costas do demônio aí. Isso, Miguel. Também. Vai furando esses demônios aí. Isso. Vem para fora, demônio satanás. Começa a soltar essa vida aí. Começa a soltar. Solta. Tira a enfermidade do estômago dela. Enxu o caveiro. Vamos? Vamos. Isso. Tira a enfermidade do estômago dela. Enxu o caveiro do inferno. Isso. Não adianta olhar cara feia que eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de você. Você gosta de mim? Você gosta de mim, satanás? Hã? Abre a boca e fala. Vamos? Vamos? O inferno lá gosta de mim lá embaixo? Gosta? Eles gostam de mim lá embaixo? Hã? Queima. Está sendo queimado já. Queima. Isso. Prepara a bagagem. Está amarrado já. Há duas mãos gemadas para trás. Isso. Pode ficar cara feia. Manda um recado para o teu chefe lá embaixo. Manda um recado para o Lúcifer que está lá embaixo preso lá. Fale para ele que nós estamos em guerra aqui em cima. Até quando Deus me der vida. Me der fôlego de vida aqui em cima. Mandarei mais de vocês para baixo. Mandarei mais de vocês para o abismo. Estamos em guerra aqui na terra ainda. Na terra dos viventes. Prepara a bagagem, satanás. Hoje ela vai ser liberta. Glória a Deus. Prepara a bagagem. Isso. Vai queimando Jesus. Grita. Queima Jesus. Queima Jesus. Você vai beber o sangue aqui em cima hoje. Queima Senhor meu Deus. Mas acabou aqui. Você não vai beber. Queima Jesus. 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 Isso. Queima. 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 Queima toda a horte do maligno. Queima. Queima. Queima todos vocês agora. Queima todos vocês agora. Vão para o abismo satanás. Lá. Sai. Vai para o lago de fogo. Agora. Em nome de Jesus. Sai. Sai. Todo mal. Sai. Todo mal. Sai irmã. Sai. Sai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia Jesus. Senta aqui. Senta aqui. Pega uma água para mim. Pessoal. Respira. Sim. Isso aqui que nós vivemos aqui na terra meus amados irmãos. Nós estamos aqui para buscar os que estão perdidos. Vamos buscar aqueles que estão perdidos. Porque os crentes carnais. Os mundanos. Aqueles um que tudo pode. Os que não tem problema. Estão lá. Nessa hora assistindo novela. Sentado lá no banco. Sofazão. Lá. Lá tudo pode. Vá para a igreja. Senta. Senta no banco. Sou servo do Senhor. Mas. As almas do jeito que estavam. As almas do jeito que estavam aqui. Né meus irmãos. Mas Deus levantou os verdadeiros. Que não tem medo. Nós estamos aqui pela verdade. Se tiver que morrer. Vamos morrer. Porque no passado os servos do Senhor morriam pela verdade. E qual que é a diferença? Morrer hoje pela verdade também. Estamos aqui. Porque a nossa pátria não é aqui. Existe um lugar lá em cima. Que nos espera. Por isso que nós estamos aqui. Para ganhar a alma. Porque essa alma aqui. Vale mais que o mundo inteiro. Glória a Deus. Aleluia. Tem valor. Tem valor para Jesus. Por isso que Deus olhou do céu e mandou. Vai lá naquela casa. Porque eu quero ela. Eu quero aquela família para mim. Então meus amados irmãos. É hora de nós fazer a obra. É hora de nós buscar. O que estão perdidos na terra. Porque Jesus. Tem pressa. Jesus quer ceifar. Acabar com tudo. Porque a palavra dele tem que se cumprir. A palavra que está na Bíblia. Que esse mundo será destruído. Vai se cumprir. Queira ou não queira. Mas em nome de Jesus Cristo. Deus tem levantado os verdadeiros. Os remanescentes da última hora. Que não se intimida não. Não intimida no meio do tráfico. Não intimida no meio do macumbeiro. Do feiticeiro. Não se intimida. Aonde Deus enviar. Nós iremos mesmo. Porque nós estamos aqui pela verdade. Nós estamos aqui para bater contra o pecado. Contra o batom. Contra o brinco. Contra cortar o cabelo. Todas essas porcariadas. Novela. Televisão política. Nós estamos contra tudo essas porcaria. Nós estamos aqui mesmo. Deus levantou nós para isso. Para morrer pela verdade. E pregar a verdade aqui nessa terra. Jesus Cristo. O mesmo ontem. O mesmo hoje. Ele continua sendo o mesmo. O alfa. O ômega. O princípio e o fim. Não muda. Jamais o meu Deus vai mudar. Jamais. Quem mudou. Os homens. Tudo pode. Tudo pode. Só não pode morar no céu. Não é irmão? Só não pode entrar no reino do céu. O resto que na terra. Tudo pode. Hoje está fácil demais para ser crente. Tudo pode. Tudo pode. Mas em nome de Jesus Cristo. Deus ainda vai levantar mais. Dos remanescentes. Que está espalhado. Para esse mundo da terra. Amém? Glória a Deus.